Eita, minha espantana! Eita, minha espantana! A bota nova, mulher madura, o bicho lavou, enxugou a bota nova Mulher nova é muito boa, mas a madura é melhor Teu carinho me conquista e sabe fazer xodó Quanto mais experiência é que o homem dá valor Cheirosa como uma rosa, bonita como uma flor Não interessa ser usada, ela tem o seu valor A idade não importa, importante mesmo é seu amor Vem pra cá mulher madura, vem pra cá mulher fogosa Há um ditado que diz, lavou, enxugou, tá nova Lavou, tá nova Lavou, tá nova Mulher madura é o bicho Lavou, enxugou, tá nova Lavou, tá nova Lavou, tá nova Mulher madura é o bicho Lavou, enxugou, tá nova